Hey turins, o vídeo de hoje está super montabuloso porque eu venho trazer mais um episódio do quadro das comprinhas aqui no canal No vídeo de hoje então tem roupinhas, tem bichinho de pelúcia, jogo de chá, calçados, maquiagens e cosméticos, acessórios, tem bolsas, tem coisinhas da Disney Nossa fã, está muito legal esse vídeo, depois que vocês assistirem o vídeo já me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a comprinha que vocês mais gostaram, ok guys? Mas já me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês gostaram então aqui do meu cosplay da camisolinha do game Grand Crawl da princesa Elisa Batilhões do anime Nanatsu no Taisai, ok guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Paris Squad e que é uma boa tia play with my squad Paris, eu vou começar então mostrando os acessórios para vocês, eu comprei essa bolsa aqui, Paris, eu estava precisando muito de bolsas, algumas minhas estragaram Aí eu achei essa daqui da Colt, da coleção da Disney, essa daqui é da Cinderela, bem a cena que ela está indo na carruagem para o bike É muito fofo esse tãozinho de azul, o céu aqui atrás é mais lindo, mas aqui tem o logo da Colt, aqui também, que é uma carruagem, né Paris, super combina Ela tem aqui dois bolsinhos, mas Paris é para um bolso único, né? Só duas aberturas mesmo E aí Paris, ela tem essa alcinha aqui, que é o jeito que eu mais gosto de carregar, que é aqui na mão, não gosto muito de bolsa que fica transpassando Então eu uso assim, mas mesmo assim ela veio com a alça, é que eu já deixo fora, porque eu realmente gosto de usar carregando aqui na mão Também tem o Paris, mais um item Disney aqui, é o Anel da Vivara, esse aqui é o da Bela e a Fera, eu ganhei de presente É muito fofo o Paris lá, tem também o da Branca de Neve, da Cinderela, da Ariel, tem da Tiana, mas o meu é o da Bela, da Bela e a Fera Então ele tem essa pedra amarelinha aqui e tem duas rosas aqui nas laterais e aqui em volta várias pedrinhas Essa pedra é a Zirconia, é muito lindo, cada princesa tem um detalhezinho aqui diferente e a pedrinha de uma cor diferente também Que revela um pouquinho mais sobre a princesa Aí, Paris, mais um acessório, esse aqui eu comprei na Shein, são essas luvinhas, agora tá super em alta usar luvas por causa da esteric do Old Money Ela é assim, Paris, é muito fofa, uma das mãos veio com essa pedra azul, um pouquinho maior, eu não gostei muito, Paris, preferia que fosse mais lisa Mas tudo bem, Paris Ela é então esse tule assim, cheio de bolinhas, parecendo um algodãozinho e tem umas pérolas em cima Ai, fica muito fofa, Paris, olha pra isso Pra usar com uns vestidinhos mais bufantes, eu acho que fica lindo, eu amei essa comprinha E também ganhei esse sapato aqui de presente, é da C&A Paris, ele é muito lindo, ele tem essa abertura aqui atrás e tem esse elástico que deixa o pé muito mais confortável, né? Mais arejado, ele tem o bico fino, ele tem esse tom de rosa que é fantabuloso, é perfeito Tem esse laço cheio de strass, é super Barbie, né, pães? É muito lindo, é o calço número 34 Aparentemente ele é bastante confortável, mas conforme eu for usando vai ter a RumiCist comigo por aqui usando ele Falei que tava cheio de produtinhos Disney aqui, pães? Agora eu vou começar a mostrar alguns produtinhos cosméticos e depois mais um item Disney Aqui eu tenho o iluminador da Bela e a Fera, esse daqui é da marca I Love Revolution Tem de várias princesas, eu já fiz um vídeo testando juntinho com vocês, fazendo toda a resenha desse produtinho Aqui no canal, no estilo shorts, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem depois Mas ele é todo lindo, tem essa embalagem aqui toda brilhosa e é aqui que imita um couro vermelho Ele tem um tom de champanhe, assim, com fundinho dourado que super combina com a aesthetic do filme Eu amei, pães, os produtinhos dessa linha, das princesas dessa marca Também, pães, vou mostrar aqui pra vocês que eu amo toda a linha Giovanna Baby Então eu comprei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo os sabonetes que eu uso Que são esses em pedra da Giovanna Baby, aqui eu tenho o Classic Rosinha, o Blue E também tem o vermelhinho, só não peguei aqui pra mostrar pra vocês porque eu já estou usando Mas eu amo esses sabonetes, são super cheirosos e deixam a pele mais hidratada E pães, como eu estou tendo muita alergia nas axilas com desodorante Eu comprei esse daqui, essa linha da Giovanna Baby Eu já usava os desodorantes deles, mas agora esse daqui é 0% alumínio, parabenos e álcool Então os dois componentes que mais geralmente dão alergia nas pessoas nos desodorantes Que é o alumínio ou o álcool, esse aqui é livre dos dois itens Então eu vou começar a testar a pães e algum arrume-se comigo Eu venho e conto pra vocês se deu certo A embalagem é assim super fofa, eu amo os produtinhos da Giovanna Baby Tanto pelas fragrâncias, a qualidade, mas as embalagens também super decoram o ambiente também, né pães? Por último, de cosméticos, como eu mencionei pra vocês no, talvez no último ou penúltimo vídeo de comprinhas aqui do canal Eu estou amando essa linha Aqua Rose da Nivea Eu já estava usando o sabonete demaquilante e também o tônico Aí eu comprei agora pra testar o hidratante em gel, que é um creminho Olha que fofo o pães com essa rosa Eu já usei e super aprovei, pães Sem falar que além da pele ficar super macia, eu amei mesmo esse produto Também essa linha tem um cheiro que é fantabuloso Ai pães, esse item que eu vou mostrar pra vocês agora é a realização de um sonho Eu acho que todo mundo que é super fã, assim, das princesas Disney Já teve esse sonho de ter um joguinho de chá da Bela e a Fera Então aqui eu tenho a Madame Samovar Ai pães, é muito fofo E é porcelana mesmo, tá pães? Então dá pra usar Eu tenho aqui o açucareiro Muito fofo, ele é um pouquinho diferente pães, mas Tá aqui, ai pães, imagina colocar aqui o açúcar e serpil Fica muito fantabuloso E aqui eu tenho o zip pra fazer conjuntinho então aqui com o Bully Com a Madame Samovar Mas eu também tenho os irmãozinhos do zip Que é o conjuntinho com o açucareiro É, todos são quebradinhos também Na verdade são, não são irmãozinhos do zip São o zip em vários multiversos diferentes Ou fazendo aqui o jutsu clone das sombras Enfim, pães, o que vocês preferirem Mas olha que fofo esse joguinho de chá A minha cara Consegui realizar o sonho com esse joguinho de chá E também, pães, ganhei de presente aqui Esse porquinho O nome dele é Hulk também A mesma história do zip É o Hulk em vários multiversos Então esse porquinho aqui é muito fofo Ele é dessa loja aqui Almine Que eu comprei no shopping Quer dizer, ganhei Mas tem no shopping essa loja, pães Aí esse porquinho ele tem as asinhas Ou seja, ele é um manchinho E também é um príncipe ou uma princesa Enfim, você que escolhe Esse aqui é o Hulk Então é um príncipe É muito minha cara, pães Olha só Asinhas e coroinha de princesa Meu Deus E olha a carinha dele Aí tem esse colarzinho aqui com o coração Umas bruxas chonas É muito fofo, pães Eu tô dormindo todas as noites com esse porquinho Agora, pães Vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei nesses últimos dias Começar com essa saia aqui que eu comprei na Shopee Ela é toda de tweed Assim, com um pouquinho de off-white, dourado e azul Pães, essa saia combina com tanta coisa no meu guarda-roupa Então eu já tô usando muito Já usei várias vezes Ainda vou usar muito mais Eu amei o comprimento dela também Perfeito Eu comprei no tamanho M E aqui serviu tudo certinho Eu amei muito essa saia, pães Também, agora, também da Shopee Eu comprei esse vestidinho Pães, olha que coisa mais fofa esse vestido Aqui atrás tem um zíper Deixa eu deixar pra você mostrar melhor pra vocês Pronto, ele tem essa golinha estilo Peter Pan Bran, branquinha assim Aí aqui na frente ele tem esses detalhes aqui Com esses babadinhos branquinhos Esses botões muito lindos, pães Com essa pérola aqui no meio Tem os botõezinhos São botões falsos, tá? Pães, seria melhor se fosse botões de verdade Mas não é, são botõezinhos falsos O detalhe vem até aqui embaixo Ele também é de tweed Todo azulzinho e tem uns efeitos brilhosinhos A manga super bufante Com esse detalhezinho aqui Nem dá pra ver que eu amo esse efeito, né? Pães nas roupas, esse acabamento Ele é muito fofo Aqui atrás dá pra ver umas costuras Que deixa ele bem mais estruturado no corpo também Pães, eu amei esse vestido Tem um laço aqui na frente, é perfeito Super a minha cara Também da Shopee Mas esse eu ganhei de presente Esse conjuntinho aqui Também assim, mais de tweed Que ele é todo rosa assim E aí, Pães, ele vem com o blazer O celular tá tocando, Pães Desconsidera E eu já usei esse conjuntinho pra sair Tem vídeo de Arrume-se comigo aqui no canal Vou deixar o link aqui em cima nos cards Pra vocês assistirem depois desse vídeo Mas eu usei pra ir no cinema Assistir o filme do Thor Ele é muito fofo, esse tom de pink E junto com o blazer Tem esses botões dourados Tem essa sainha aqui Muito fofa Também, vocês sabem que eu amo esse modelinho De saia Agora, da Shein, Pães Eu comprei esse conjuntinho Que eu já usei também Amei muito Vem no top É um top bem simples Assim, Pães Que tem essa estampa Piede, que é tipo Pata de frango Em francês Ele é esse tom de rosinha Bem clarinho Com branco Tem esse elástico E aí fica perfeito, né No corpo Eu comprei no tamanho M No tamanho M, Pães Serviu certinho Então vem o top E a calça Estilo calça bailarina Muito linda, Pães Esse tecido também é super confortável A mesma estampa Ele vem um pouquinho mais justo E aqui nas pernas ele abre Modelinho bailarina E aqui tem o elástico também Fica super ajustado no corpo Pães, eu até coloquei aqui Pra conseguir mostrar um pouquinho melhor Pra vocês Mas eu comprei essa calça Aqui na C&A Essa daqui é número 40, tá Pães? Como ela tem o elástico Fica super ajustadinho Na cintura E aqui no quadril, né No bumbum Fica perfeito É a mesma história da outra calça Que eu mostrei pra vocês Como por ter esse elástico Aí não precisa ter que ficar ajustando Pra servir no bumbum E servir na cintura Ela é pink assim Pães Ela é o modelo mais reto assim É um pouco mais social De alfaitaria E tem esse cinto aqui também Pra dar mais uma ajustada Eu também tô usando horrores Essa calça, Pães Eu amei Muito, muito Então é isso, Pães Não se esqueçam Me conta aqui embaixo Nos comentários De todas as minhas comprinhas Qual foi a que vocês mais gostaram Ok, guys? Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos Pra fazer parte do meu Pães Squad E me segue lá no Instagram Arroba Eu posto várias fotinhas Dos meus cosplays por lá Que tchau, Pães